Bem-vindos ao R-Crasse, o nosso convidado de hoje é de longe o mais talentoso humorista da sua geração e obviamente a minha primeira escolha para fazer este programa, mas por alguma razão que ainda hoje estou para perceber, acabei com este gajo que está aqui à minha direita. Carlos Coutinho Vilhena, muito obrigado por teres vindo e bem-vindo ao programa. Muito obrigado pelo convite, estou aqui muito contente. Obrigadíssimo por estar aqui e diz-me uma coisa, para mim é estranho, ter aqui um irmão de sangue, não é? Já vou voar. Com a primeira pergunta, Carlos Filipe, diz-me uma coisa, até quando é que... Eu já estava à espera, eu disse esta é no carro, ele gosta dessa. Até quando é que ponderas esconder o teu segundo nome do grande público? Olha, agora já está, eu não estava à espera. A sério, tu guardaste esta no baú. Já não faltava o primeiro espetáculo para que eu fiz contigo, tu convidaste-me para com muito carinho para o Casino de Estoril e foram seis horas a chamar Filipe. O técnico de São Filipe Carlos vem ao palco, giro, a gente ria, o Rody ria, tudo a gozar. Eu senti-me diminuído. Nessa vez o Rui Costa e o Rui Vitória foram-nos ver e chamaram-te. E virou o Filipe. E virou o Filipe. E virou-se um convite incrível sobre a Bershka. Pois foi, Filipe. Olha, em vez de nos pormos aqui com um pano de leirice e etc, podes dizer já às pessoas também quantos cafés bebes por dia? 14. Na boa. Pá, mas eu estou mesmo a ser sincero. Não, mas fial. Ainda é fial. Eu não estou a fazer humor. Eu hoje B12. Estou a falar a sério. Eu ponho sempre duas cápsulas. É que é pior do que eu pensava. Eu sabia que ia puxar um tema sensível, mas sim. Sabe aquelas cápsulas que é o duplo shot de cafeína? Bebe três de manhã para com óleo de coco. É que soube estes dados. Nós falámos há pouco tempo e estava em ensaio. É que essa frase é engraçada. Desenhas-me para num dia normal. Bebe 14 cafés, três cápsulas, shot do... Sim, que é o double. Pá, que é o double. Pá, que é um grande power. Depois a meia da manhã outro, almoço outro, é fazer as contas. Já. Quando não vai botar a colher. E antes de dormir. Não faz já antes de dormir. Não, pá, para dormir-te e põe comprimido. Pois já, já só vou ter que viver isso. Não, eu estou todo mamado já com esta idade. Eu não passo, pá. Tenho 24. Tens 24 e bebes 14 cafés por dia e tomas comprimidos para conseguir dormir. Sim. Pá, mas estou bem de cara. Mas estás com bom ar, já. Não se nota, pá, de cara. Mas será que estás, tipo, a fazer tanto mal ao teu corpo que acabas por ficar bem? Estás a perceber? Eu acho que sim. Eu tenho os teus cuidados, olha. Estou com ar verde. Pois é. Tu estás, tipo, cafés. Pois é, pois é. Tipo, é aquela cara azul. E aí, estou sempre com esta cor. Pá, é um cara verde. Faz parte? Mas giro, giro. E olha, Carlos, já agora deixa-me perguntar aqui o que é que estás a achar do ambiente do estúdio. Não sei se te faz confusão. Isto é sério. Não estar a fazer humor dentro de um carro com a tua namorada. Pode fazer. Claro, claro que tinha que vir esta, não é? Ai, não. Não, isto é sério, não é? Há uma pessoa que pega em nós para nas cavalitas e vai aqui, não é? Estudiozinho. Quanto é que pagaste por isto? Eu, pá, o Luís é que é o contabilista. Não, era exatamente aí que ele queria chegar. Ele tem noção que tu não pagaste nada disto. Tipo, é que nem estes copos. É parecer, não é? Ir à convenção público para atuar para 700 pessoas. Ai, não. Pá, mas dou humor ao programa. Pois dás. Que é mais o que o Luís contatou por isto. Dou humor. Eu dou humor. Eu dou humor e é essa a minha função. Pago com a minha boa disposição. É, no fundo era o que estavas a... Mas tu já conheci o trabalho do Pedro? Já? Pagamente. Faz umas coisas no Twitter, não é? Sim, sim. Não consigo mesmo, tipo, se ele é rapper, se é, não é? É, é um meme, um fucking... Faz reacts e etc. Mas ele curte, sim. E temos que falar também, tipo, do cabelo dele. O que é que tu achas, tipo, deste cabelo? Pá, não sei. Sabes que fizeram agora? Peraí, pá no Twitter. É que ele mudou de penteado com muita regularidade. Ele tem muitas fases diferentes. Fizeram no Twitter. Eu encontrei. Estou a tentar esconder. Porque eu pesquisei. Pedro, estás... Tipo, pesquise quase todos os dias, pá, porque tu o teu nome pá no Twitter. Teixeira da Mota. E fizeram um print pá das duas patilhas em 2013. Pá, olha, para cá... Só das patilhas. Tu não tens noção. Não tens noção. Eu, pá, eu vi isto aqui e pensei... Pá, o que raio... O que raio estava na minha cabeça. Se der para pôr aqui... Já não dá, já não dá. Não dá, não dá. Não vai aparecer agora. Nem no geral? Não dá. Ah, ok. Tipo, está a ser feito ao momento, não é? Tipo, tu sabes de estilo e tudo e na altura estavas assim. E não tinhas a pulseira de ferro. Ninguém me disse nada. Nem tu tinhas o colarzinho de ferro. Não, porque eu não tinha o colar. Mas mostra lá que tem a pulseira. Tipo, se calhar eu saio e vocês fazem amor em cima da mesa. Desculpa, pois é. Mas essa pulseira aí, puto... Mostra a tua pulseira de ferro. Eu nunca percebi isto. Tipo, isso é uma macumba, puto, é o quê? Desculpem lá, mas isto não dá. Eu curto e é cenário e faz parte de mim. Salve, já está. Está. Aquela risca que não era preciso. Exato. Aquela risca de alivinar. Bem, até se calhar passamos ao primeiro erro deste programa, que se chama Decisions. 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 Carlos, nós vamos-te dar três nomes. Quer dizer decisões em inglês. São três pessoas. Lá mais esta. Vamos dar três pessoas. O Filipe que não fala inglês. Não é eu que eu vou sair daqui. Já lá vamos, já lá vamos. O Pilipe que não fala inglês. Vamos dar-te três pessoas e três ações. E tu vais-te dizer com qual pessoa fazias qual das ações e porquê. Mete mulheres? De certa forma, porque eu sou um pouco mulher às vezes. Os três nomes são Luís Franco Bastos, Salvador Martinha e Pedro Teixeira da Mata. E as ações são fazer uma orgia semanal com Sandra Faleiro. Escrever e interpretar uma peça de teatro com Virgílio Castelo e depois criar um canal do YouTube onde só se fazem reacts a cenas do Manel Cavaco em Olhos de Água. É só as cenas do Manel Cavaco em Olhos de Água. Estás a ver se tem aqui o canal de... Então, espera aí, espera aí. Mas eu junto tipo pessoas. Tu tens a mim e o Luís do Salvador. Espera aí, espera aí. Põe que teixeira da moto a ir ao rabo a... Contigo. Tu também estás na orgia. Ah, eu apoio. Sim, sim. Escolhes uma pessoa para fazer isto contigo. Está bem. Podes só tipo repetir. Então, pronto. Os humoristas tu conheces, não é? Que há, sim. Depois tens uma orgia semanal com a Sandra Faleiro. Tens de escrever e interpretar uma peça com o Virgílio Castelo. E fazer um canal de YouTube que são reacts a cenas do Manel Cavaco nos Olhos de Água. Ok. Pá, react. Nós pensamos em cenários hipotéticos que não fossem demasiado impossíveis. E acho que isto são coisas que podem acontecer. Pá, eu estou desejoso. Eu é... Tu estás, não é? Pá, puto, eu fecho a pedra e puto. A pôr aquela pilinha de rica, aquela pila média, não é? Aquela pilinha média ali Faleiro. É o quê? Para Faleiro? Mas tu também estás. Você também estás nesta. Estão lá os dois. Mas pá, eu percebo que nós sentimos à vontade com os nossos corpos. Mas é que a Sandra Faleiro é bem da parecida com a minha mãe, puto. De quê? De cabelo? Pá, eu sabes que eu não tenho bem a imagem da tua mãe. É isto? Ah, está aqui. Não, a minha mãe é a Sandra Faleiro. Se tu te sentires mais à vontade, podemos alterar para a orgia semanal com a mãe de Carlos. Não, não, não. Fiz Sandra. Ah, está a Luísa Vart. Só fiz Sandra Faleiro. Não, mas foi. Vai, vai, vai. Então eu vou com a Sandra. Então estamos com a Sandra. Tu vais comer Sandra. Já. Tu vais comer Sandra. Ok. Mas tu também. Estás a perceber? Estamos os dois. Está bem, eu vou. Eu estou, eu estou. Só a imaginar. Depois, react. React para a Luís. Achas? Giro. Sim. Luís, tu curteses tipo novelas? Gosto. Tu não apanhas-te muito, né? Tu curteses para a mãe Star Wars, não é? Sim, curto mais Star Wars, mas apanho algumas novelas. E conheci bem Olhos d'Água. Portanto estou à vontade para reagir. E Virgílio Castelo? Pá, tu fizeste o quê? Peça? É escrever e interpretar uma peça de Virgílio Castelo. Claro, é muito tipo Salvador. Para Virgílio Castelo. Salvador é o mais capacitado para escrever uma peça de peixe de homem. Interpretado. E há, tem aquele acting teatro, não é? Fala aquelas personagens, tipo, pá, do menino ruivo, não é? E uma árvore em palco, não é? Sim, sim, sim. Aquelas coisas. O jasmin? Pá, mas por favor, é pá, só de imaginar a Pedro Teixeira da Mota com esse corpo, não é? Com essas costas de bacalhau de dois meses de ginásio. Aquela costa de bacalhau, com o cabelinho de Sandra Faleiro. Não, 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 não. Toca, toca, toca. Todo nu, só como... Como é que será o corpo de Pedro Teixeira da Faleiro? É que é fit? É aquele fit que já está a cair. É? Se tivesse o nome assim... Fit a cair. É, tinha fit a cair. É o fit a cair, já. Porque é os 45. Acho que é que é um pálido com aquele tempo. 45. Já está, já está, já está, já está, já está. Desculpa, desculpa, desculpa. Porque depois, estas merdas, isto tem um certo alcance. Sim. Nós não estamos no meu quarto a falar. Pois é, pá, eu faço amor para dar observação sobre o matriês. Sim, sim, e este programa... Agora disse tete, sou o gajo no... Este programa já chegou ao Brasil. A sério? Por causa de coisas que o Simão disse. Nós não tivemos culpa nenhuma. Ah, a sério? Não, sim, sim. A polémica, já. Culpa de todos, não é? Sim, pois é. A polémica. Sim. Mas a raia, pude pá, também foi fixe para... Mais ou menos. Para catapultar. Se bem que o primeiro em views foi o Ant. E há de ser o Ant. Ah, sim, pá, mas e se passam aquelas views falsas? Achas que é? Ou não, não quer dar... Não sei, pá, mas o Ant, tipo... O Ant puxa logo, puxa logo o nome. Mas tu já tens o nome de Net. Pois tem. Tu podes ajudar nisso. Tu és o nosso elemento Net desta temporada. Ah, eu sou o Ant desta temporada. Sim, sim, sim. Por causa dizem, puto... Talvez esta não tenha sido a melhor forma de te dar esta notícia, mas tu és o Ant desta temporada. Sou o Ant, sim. Por causa eu não o por... E até na comédia, pá, te sou um bocadinho o Ant. A cena, puto pá, dos cortes rápidos. Olha, se nós tivéssemos de ser... Olha, isto é um jogo agora para o Luís aqui rápido. Sim, um mini-jogo, não é? Que... pá, que youtubers é que nós somos? Eu e o Carlos. Da casa. Se tivesses... Da casa? Eu não conheço todos da casa. Puto pá, já não tiveste o corpo puto do dark frame? Tá, sem dúvida. Antes. O Luís era dark. O Luís era dark. Talvez. Tu não eras dark? Mas com mamilos de caso. A casa não. Tu não conheces mamilos de caso. Tu para mim és um... Não sei porquê, mas eu olho para ti e vejo um youtuber brasileiro. Não sei qual. Ah, é uma coisa. O Ronaldo. O gato galáctico. O gato galáctico. É ele, ele é um gato galáctico. Ele é um gato galáctico. Ele é um gato galáctico. É, é, é. Fala, pessoal. É isso, é isso, é isso. Bem, está igual. Depois meto o rato do gato galáctico. Fala, pessoal. Sou gato galáctico. Porque, claro, que acompanho o trabalho de todos os youtubers e sei a intro de gato galáctico. Eu era o... Quem é cara é o Carlos? Sim, sou brasileiro. Sou o Ant. Portanto, tenho barba e tudo. É um bocadinho muito. Achas que é o Ant? E de cabelo. Se eu deixasse para acrescer o cabelo. Não, mas barba de Nuno Moura. E comece ruffles. Tens barba de Nuno Moura. E sotaque? Não é? Tens sotaque, já. Aquela dicção de Nuno Moura. Olha, sotaque e dicção é justamente a temática do nosso próximo erro, não é? Vamos para um que estamos muito desejosos a fazer. Bela ponta, não é? Vamos para um jogo chamado Google Tradutor. Google Tradutor. Google Tradutor. Carlos, contou-me, Pedro Teixeira da Moura, que tu dominas a língua inglesa. Sou fertíssimo. Mas tiveste a um passo de ir dar aulas no Wall Street Institute. Se não fosse para a comédia. Pá, eu em inglês, se souber cinco cores, é uma sorte. Vocês estão a perceber ou não? Eu sei o Red, o Blue. O Red. Yellow, nem sai bem. O Hello. O que é que eu sei mais? Purple? E o Pinky? Eu sei bem. E o Pinky? Pá, já. Mas pronto, já. Eu tenho um problema que é, imagina, tipo, a quantidade de pessoas que já fizeram coisas que não sabem falar inglês é tipo, o Nogueira, o Pac e o Pucá também não sabem. O Sabadeu sabe pouco. Pá, e eu não mostro muito este meu lado. Mas eu sou o gajo que fala menos. Pá, mas eu não falo mesmo. Já não podes, já não podes. Estás a ver, tipo, eles fazem isto para pôr o Google e eu não falo. Não, tu defendes-te bem, pá, tu és bom nisso. Ok, então nesse caso, se calhar, como é que é o desafio que temos para ele? O desafio é, nós vamos dar três frases em português, que eu escrevi, que são frases, e vai aumentando um bocadinho de dificuldade. Começa assim e vai andando. E tu vês e traduzes. Vamos a isso. Pode ser? Vamos aqui à primeira. Ontem vi um cão muito bonito no arieiro. O que é? Para a contradição. E agora tu traduzes. Ontem vi um cão muito bonito no arieiro. Yesterday, I see a dog. Very... Very beautiful in arieiro. Bom. Dei-lhe o arieiro para cortar. Foi bom, foi bom. Agora. Estou deixado. Cuidado, isto agora vai subir. Vamos à segunda. Puto, vou jogar futebol com a minha avó no sábado. Queres vir? Ok. Boy. Boy, I go play futebol with my grandmother in weekend. Tá, mas não sei. You go. Pai, desculpa lá. Incrível não é? Eu estava à espera. Não, estou louco. Manda a outra. Manda a outra. Afinal, estás a brincar. Isto é muito melhor do que tu me tinhas dito. Saco de eu saber falar inglês. Bem, para traduzir. Porque eu nunca pensei isto. Cuidado. Cuidado com a terceira. Vamos agora. A ansiedade que eu sinto quando conto piadas em palco é enorme. Fico todo nervoso, pareço um pomba com camilho. Ok. Bora. I feel happy with I... I feel happy. Espera aí. I feel happy with a joke... With a joke joke. Não, diz lá. In a stage, it's huge. Não estou nada. Espera. I feel happy. Não, the anxiety. With a joke joke. In a stage. It's huge. But I'm still nervous. Like a bird. With a picamilho. Pai, já está. With a picamilho. Estou a chorar. Estou a chorar. Não, isto é alívio. Não, isto é épico. Não, isto é épico. Cuida de picamilho. Isto vai bater. Incrível. Não, isto é viral, pá. É que é isto de ser viral, sou estas merda. Espera aí, puto. Vamos agora a sério. Milho, puto, pá. Como é que se diz? Corn. Ok. Então, mas corn puto para não... Ah, não. Popcorn. A tua e corn dog é o quê? Ah, não. Tipo, é só o menu do Franky, não? Então, milho de cão. Corn dog. Mas como é que tu disseste anxiety? Feel happy. Mas o feel happy. Mas o filete. Tipo, corta isto depois para a puti, madam. Não é? Já, isto aqui é para estar, tipo, pinos. Não, pá. Isto é viral. Isto é uma campanha, puto. Isto é uma campanha. Não, isto é bom. Bem, para terminar este programa, vamos a um último erro que vai fazer aqui um exercício bastante interessante, que é... Imaginem vocês, vamos imaginar uma situação hipotética, que há cerca de um ano e tal eu tinha tomado uma decisão diferente e que teria sido outra pessoa aquela que eu convidei para fazer o erro carasso comigo. Às vezes, uma pequena alteração num pequeno acontecimento gera uma série de alterações no futuro de grande repercussão. Pá, deixa-me só dizer, deixa-me só dizer antes de meter. Pá, porque eu não sei mesmo o que é que vai passar e estou tipo, estou bad. nervoso com o que está a passar. Estás bem detente. Não, pá, porque eu ouvi o Luís me aflava o telefone durante o dia tipo, pá, já, vamos fazer isto. Depois eu apareci ele, tipo, nada, nada. E estou sempre assim e estou à toa. Isto também é verdade. Ele não sabe mesmo. Estás nervoso. Eu não sei mesmo. Ele não sabe mesmo. Pelo bem do programa e não sei o que é que vai fazer. E a verdade está a passar lá para casa porque as pessoas estão a perseguir. Este jogo chama-se... Vamos então ver o que é que teria acontecido se o curso dos acontecimentos mudasse. Estou mal. Próximo jogo chama-se Plot Twist. Bem-vindos ao R-Crasso. O nosso convidado de hoje sangra do nariz mas ainda assim jura que não é virgem. Pedro Teixeira da Mota. Muito obrigado por teres vindo. Não, não vou compactuar. Vai, vai. Não, não vou fingir. Não, não consigo. Estou mal. Fala-me dos teus projetos. Estou a gozar, pô. Pá, ninguém quer saber. Não é isso que queremos. Mas como é que é ter sete seguidores no Instagram? Não, é falso. Fogo, já viste que piada que o Carlos tem. És tão talentoso. Não é a tua que esgotaste o teu último sol impasse. Pois foi. Sim, que tive ao lixo. Sim, que tive ao lixo. Que estou ao caos. Tão bom, caraças. Bem, vamos então prosseguir. O que nós temos hoje é um jogo chamado... Agora é que vai. Este jogo chama-se Plot Twist e nós neste jogo vamos... Bem, está na altura de decidirmos de uma vez por todas qual de vocês é o melhor humorista da vossa geração e a melhor forma de o fazer é fazer um quiz de cultura geral sobre comédia. Ou seja, cada um de vocês vai responder a perguntas. Para, mas o que é que é isso? Cada um de vocês vai responder a perguntas. Não sei, não sei. E quem perder... Isto é pós dois. E quem perder... Não sei se te lembras, Pedro, de um certo quiz que tinha a ver com Star Wars. Que tinha a ver com Star Wars na temporada anterior. Quem perder o quiz tem que comer uma colherzita de canela. E se eu agora disseste que era alérgico? Ah, é que eu sou. É que eu sou. Não sou muito preocupado. Mas não te preocupes. Já abriste a narina, não? Primeira pergunta para Carlos Coutinho Velhena. Qual o nome do mais recente espetáculo de Ricky Gervais? Olha, já fui. Tipo, não há hipóteses? Não. Não sei. Não são perguntas. Perdi. Posso? Ou não? Estavas com vontade de que eu ganhasse. E gasto. Humanity. Humanity. Já não como a canela. Não, não é assim. Ele errou esta pergunta. A próxima é para ti. Que humorista apresenta atualmente o Daily Show? Trevor Noah. Uma certa para o Pedro. Muito bem. Carlos Coutinho Velhena. Quem foi o primeiro humorista de sempre a escutar num estádio de futebol? Kevin Hart. Certo. Que é o único. É o único. Pelo descendo de moto. Qual a banda do Tonight Show com Jimmy Fallon? The Roots. O que é isto? Está certo. Carlos Coutinho Velhena. Qual o nome do primeiro solo de Rui Sinello de Cortes? Black Label. Certo. Pesos a cheira da moto. Pá, isto está... Metam aquela música. Pois é, pois é. Não, não, não. Porque tipo, eu estou sentindo essa música aqui. Música de... O que é assim Milenário? O que é assim Milenário? Giro, giro. Como se chama o irmão de Chris D'Alia? Matt. Não. Ah, isso não dá. Brian D'Alia. Hugo Lopes. Matt D'Alia. Bill D'Alia. Bill D'Alia. Já disse Matt. Ele assistou. O Bill é o pai, se quiserem. Carlos Coutinho Velhena. Como se chama a mais conhecida plataforma de streaming onde se vê stand-up comedy atualmente? Tens quatro fotos, como eu te dei a ti. A. Setplix. B. Netflix. C. Pornhub. D. Staples. Netflix. Está certo. Nem arriscar, não é? Nem fazer tipo. Não, é Netflix. Eu ia errar esta. Pedro Teixeira da Mota. Onde nasceu Ricky Gervais? A. Reading. B. Sheffield. C. Bristol. D. Leeds. Reading. Está certo. Pô, senhora. Como é que ela acertou esta? Carlos Coutinho Velhena. Manda-me aí uma fácil. Completa streaming de frase. Eu sou stand-up comedian. Logo, eu faço. Rinsóis para fora. Orçamentos grátis. Stand-up comedy. Empadas. Stand-up comedy. Está certo. Bem, esta era um... Está aqui, não é? Sim. Tu estás para burro. Tu estás em puto de dois anos. Mas eu estou bem. Também eu. Bora. Pedro Teixeira. Da Mota. Em que ano nasceu o Louis C.K.? Que falam de chão de futebol? 1963, 1966, 1967, 1969. Canela no nariz. Repete aí. Repete aí. Era aquela... 63, 66, 67, 69. 67. Errado. 69. É? Exato. Portanto... Canela. Não, falta uma pergunta para cada um. Bora. Ora. Nos anos 80 e 90, Jerry Seinfeld criou e protagonizou uma sitcom de enorme sucesso. Qual o seu nome? A. João Didelé. B. Vila Faia. C. Lua Vermelha. D. Seinfeld. D. Chato. Tal. Pedro Teixeira da Mota. Em que estado dos Estados Unidos nasceu o Chris Rock? Pá, é esta aqui. Minnesota. Não é? Estado de Nova York. Alabama. Ou Nevada. Pá, vou fazer exercício. Nova York não vai ser porque é o Clássico, então não vai. Minnesota meteram porque eu fiz a FS lá. E os outros dois são? Tens forte. Era... Esse é a Poçana. Era Minnesota, Nevada, Alabama, Nova York. Nevada e Alabama. Pá, Alabama é meio rednecks, não é? É meio... Pá, o gajo é meio black, portanto... Mas Nevada também não me faz muito sentido. Vou trair o meu sentido e vou dizer Nova York. Nevada. Perto de Amegas. Já está, não... Está ali a canela já. Não, mas eu sabia, putz. Está ali a canela. Há uma canela. Tão bom. Caraças. Tão bom de caraças. Foda-se, pá. Que torra, cara. Tu não tinhas uma frase no teu espetáculo que era Karma is a bitch? Tinha. Pois é. Sem dúvida. Ah, mas eu sinto uma... Aquela... É isso, não é? Putz. Putz, pá, vais lá assim, tipo, sorri lá. Putz, pá, parece o Carlos Cunha, putz, pá, na Marina Mota. Lembras-te ou não o que fazia? Ah, puz, pá, preciso de um babado. Alguém tem um pote para eu me babar. Dá-me aí a tua água. Ah! Olha, boa cagada. Mas, pá, fui fudido ali. Foste. Não, pá, tu foste, putz. Foste. Atenção aí. Passaste todas as minhas expectativas. Estava viciado, mas olha, acho que deixei aqui um pouco de honra. Ah, estou-me a almaziar. Reading, pois é. Rick had reading. Como é que ele assistiu o reading? Eu nunca pensava. Pois é. Pai, fui tri... Fui burra aqui no Nevada. Mas o objetivo foi ter a decidir para que tu me olhe o comediante, não era? Não era. Não era. Agora já está. É tudo. Bem, concluímos este programa com... Um giro. Uma informação absolutamente inútil. Sabiam que... 80% dos animais deste planeta têm 6 pernas. Foi o R-Crasse. Ah, dá-me aí a tua água. E rola milho. E rola milho. E aí, e aí, e aí. Fora um pouco e... Forte ou não? E aí, e aí, e aí. E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí...